Muito boa tarde a todos. Quero professor formal a Alberto, a professora Cristina Pentele, a professora Arnaldo Espírito Santo, os patrocinadores, claro, velhos amigos, o Sr. Padre Rui, o Sr. João Nuno, o Sr. Presidente da Junta e mais ao TARCAS, o Sr. Vereador, e as minhas queridas, meus senhores. É com muito gosto que eu me associo mais uma vez ao lançamento do livro desta coleção, intitulada Santos e Milagres na Idade Média em Portugal. E digo isto porque o tema é assim, e, enfim, o velho cultor da história, tanto quanto eu posso ser há tantas décadas, é particularmente atraente para a minha pessoa, também pela identificação temática, com certeza, sou o servidor da Igreja a que eles também pertenceram, mas porque, como cidadão deste país e até na atual conjuntura, eu acho esta contribuição muito, muito oportuna pelos motivos que depois exporei. Reedito aqui, em grande parte, aquilo que já tive a ocasião de dizer no Porto, portanto, lá foi apresentado o primeiro volume da coleção e continuo muito convicto disso mesmo que lá disse, sobre a oportunidade desta iniciativa. Em boa hora, o Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa e da Faculdade, porque eu próprio tive o gosto de frequentar já nos idos dos anos 70, a princípio dos anos 70, levou por diante esta publicação, com os senhores patrocinadores, mais uma vez, porque é uma boa revelação de como um centro universitário, com exigência que ele nunca deixa de ter, antes que, por contrário, pode prestar um serviço muito direto à cultura geral, e nesse sentido, e no melhor sentido popular, de um país como o nosso e no tempo em que vivemos. Felicitação também à paróquia de Santo Adrião, da pova de Santo Adrião, porque teve esta inteligência, que aliás não admira, sendo o paro quem é, o meu caríssimo padre Rui e os seus colaboradores, de puxar para esta ocasião também da visita e da missão que está a realizar, a apresentação desta obra. É uma felicíssima coincidência de propósitos e motivos, esta que hoje nos traz aqui, este belíssimo tempo tão evocativo, da história religiosa desta comunidade, pelo menos há 500 anos a esta parte, até mais, e que eu, desde há muitos anos, fui vendo. Ainda há pouco, na reunião com os padres da Vigararia, lembrando, enfim, a evolução demográfica e urbana de toda esta zona, entre Louros e Odivelas, eu dizia que eu fui verificando muito proximamente, quando no princípio dos anos 60 e 61 vim estudar para Lisboa, a caminhoneta que trazia de Torres Vedras à capital, passava sempre por aqui. Era a estrada que havia, não havia a 8, não havia outra sede, e passava devagarinho. E por isso eu tinha a ocasião de ver o crescimento destas terras, que estou-me a remontar a 60 e 61, estou-me a ver, não é nada do que é hoje, ainda tinham muito daqueles velhos resquícios, das cercanias saloias da grande cidade, mas a pouco e pouco começaram-se a desenvolver, pelo menos a crescer com a afluência de populações, um pouco todo o país, e que mais tarde, nos anos 70, então, ainda cresceram muito mais. Mas esta igreja, que aqui estava, andava-me sempre nos olhos, pelo menos de fora da Cabe Iureta, havia-se o seu bolíssimo portal, monumento nacional desde 1910, mas que já prometia o que cá dentro também se revela, e em boa hora, depois de todo o templo, foi classificado também. Estes magníficos azulejos enxectados, este vizinho de teto pintado, o restauro da Capela Mora, de seguir ao terramoto, com aquele magnífico trompelei, que dá uma profundidade que ela não tem, mas está muito bem conseguido, as pinturas do Pedro Alexandre, enfim, toda esta junção de motivos, que fazem deste local, um local muito evocativo, de tradição, no melhor sentido, enquanto transporta ideias, vivências, convivências, religiosidade no caso, e que fazem com que uma povoação não seja igual a outra povoação, mas seja uma terra distinta, e esta sob o patrocínio de Santo Adrião, e já agora da esposa Santa Natália, mesmo que não seja nomeada. Por isso, e por tudo mais, parabéns, parabéns à iniciativa, parabéns aos autores. O livro está feito com o rigor a que o professor Farmaz Alderto nos habitua já, e a que o Instituto de Estudos Clássicos nos habitua sempre. Eu não me vou debruçar sobre o conjunto do que aqui está, vou-me debruçar apenas, desta vez, sobre o Santo Adrião, o Salmanço, desculpa-me, mas um dia que vá ao Lentejo, falarei de Salmanço, aqui vou falar sobre o Salmanço, ou na Póvoa dele, e é mais circunstante, e aquilo que eu vou dizer do Santo Adrião, também se pode alargar depois a todos os outros, na viagem, mártires que são contemplados nesta magnífica coleção. Esta paixão, esta pássio, que desenvolve, enfim, o que restasse das atas ou das lembranças do seu martírio, e que, enfim, rebotará à época visigótica, porventura ao século VII, porventura ao século VII, porventura ao século visigótico, aqui na nossa Península Ibérica, conta-lhes, antes de mais, a sua história, como ela já se tinha tornado história e legenda, quer dizer, uma história que se lia, para quem soubesse ler, e que se ouvia, para a grande maioria da população, que não sabia ler. E que, concretamente, em contexto monástico e litúrgico, ia repetindo aquilo que se recordava do santo. E, então, se conta que ele é o mártir de Nicomédia, portanto, estamos na parte oriental do Império Romano, estamos no princípio do século IV, estamos na última grande perseguição aos cristãos, protagonizada, mal protagonizada, no caso, pelo Imperador Galério, e que foi, efetivamente, além da última, terá sido, efetivamente, além da última, a mais drástica das perseguições que os cristãos sofreram no Império Romano, desde o final do século I até ao princípio do século IV, mesmo à beirinha da paz, primeiro do Edito de Tolerância, que aqui é citado, do Imperador Galério, e depois, em 313, da paz de Constantino, do chamado Edito de Milão. E isto já dá que pensar, porque estávamos numa situação final do Império Antigo, nas suas partes ocidentais e orientais, enquanto Império Pagão, que procurava, no culto dos deuses tradicionais ou importados a esse mesmo Império, no culto da própria cidade de Roma divinizada, dos imperadores falsos e divinizados, procurava aí um motivo de reforço da sua coesão interna face a um problema que era cada vez mais grave e que já vinha do século II, sobretudo, mas que no século IV é gravíssimo, que é o das invasões bárbaras e da pressão bárbara ainda antes das invasões sobre as fronteiras do Império. Ou seja, nós estamos aqui no tempo do mártir Adrião, nós estamos numa época de grande crise desse Império Romano. Eles entendiam, como já entendiam os seus antecessores, que era preciso reforçar a coesão do Império face às ameaças externas, essa coesão interna devia ser feita à volta da religião tradicional de Roma, isto é que nós chamamos o paganismo, e por isso quem não aderisse a esse culto imperial, que era reforçado nos momentos críticos, então era considerado um traidor de crime que lese a Império, lese a Pátria, que iria depois, lese a Majestade Imperial, além do mais, com certeza, que faria com que os deuses, assim supostos protetores de Roma, se sangassem ainda mais com o Império e o abandonassem à mercê dos seus atacantes e por isso a perseguição vinha sempre numa altura crítica em que era necessário reforçar a coesão interna do Império. Isto acontece já há muito tempo, quando chega a época de Adriano, ou Adriano e alguma coisa, basta dizer que uma das perseguições também mais duras para os cristãos aconteceu século e meio antes na época daquilo que talvez tenha sido o imperador mais sábio e mais filósofo de Roma, estamos a referir a Marco Aurélio e pelas mesmas razões. Para os pagãos romanos, feitos ao culto imperial era uma questão devido ao demor. Era preciso honrar-se os deuses do Império para que os deuses do Império não abandonassem Roma na altura em que ela era atacada. E por isso a coesão interna era reforçada pelo culto imperial. Isto mais tarde, ainda no século XX, existiu da nossa Europa desgraçadamente. Só que há a volta de ideologias totalitárias. Era preciso aderir daquela ideologia totalitária para reforçar a unidade interna assim chamada e a expansão desses mesmos que se sentiam ou atacados ou com vontade de atacar. É algo que nos deve advertir para tudo quando sejam totalitarismos sejam em chave pagã ou se quiserem religiosa nesse sentido pagão do termo que era em chave ideológica porque coisas destas estão sempre dispostas a reaparecer. Ora bem, eu estou a dizer isto porque é neste contexto que avultam os mártires cristãos de Nicomédia entre o qual se insere Adriano ou Adrião. Porque segundo conta a Pácio a Paixão o Imperador Galério teria chegado aqui é sempre designado com outro nome teria-se chegado a Nicomédia teria imediatamente conclamado ao culto dos deuses do Império toda a gente devia prestar esse culto toda a gente começou a prestar esse culto enfim emulando animais etc como era costume menos alguns exatamente os que por serem cristãos tinham um deus único que não se confundia com nenhum daqueles deuses que eles consideravam ídolos e por isso resistiam resistiam saíram da cidade foram-se esconder ou retiraram a uma gruta próxima mas foram denunciados foram denunciados até porque segundo a determinação do Imperador era preciso denunciar quem não prestasse o culto imperial e se não denunciasse quem não denunciava também era castigado além de se denunciasse ser recompensado e alguém vai dizer claro uma determinada gruta ouvia uns cânticos ouvia uns hinos eram com certeza aos cristãos foram todos presos e trazidos à presença do Imperador que os condenou logo afiriam os mais atrosos dos suplícios que aqui são descritos como uma grande cópia de elementos que aliás são retirados de passo a passo e tornam-se quase um enquadramento geral daquilo que infelizmente também acontecia e é nesta conjuntura que um oficial romano um militar romano chamado Andrião fica perplexo começa por ficar perplexo e depois pergunta quem são aqueles que enfim se sujeitam a tão atrozes tormentos por causa de não quererem praticar o culto imperial dizem que são cristãos ele já teria algum conhecimento de cristãos porque a sua esposa Natália embora de uma maneira discreta discretíssima era cristã também filha de cristãos ao contrário dele que era pagão e fica tão impressionada por esse testemunho dos cristãos como sabem a palavra mártir significa em grego testemunha por aqueles que testemunhavam até ao fim a sua fé cristã e se recusavam à idolatria pagã no seu entender fica tão impressionado que ele próprio acaba por aderir ao cristianismo e portanto passar do lado dos perseguidores para o lado dos perseguidos sendo uma pessoa tanto relevo o imperador enfim e os que colaboravam com o imperador tentam convencê-lo enfim a mudar de atitude a não entrar por aí prometendo mundos e fundos se não tivesse pagão se prestasse por todos eles a tudo resiste a Adrião e porque resiste será sujeito a tormentos particularmente recrutados e atrozes e acabará depois por morrer vítima desses tormentos entra aqui a sua esposa Natália que sabendo da sua passagem ao cristianismo não o dissuado de ser mártir de ir até ao fim antes pelo contrário acompanha-me onde pode vai visitar a prisão a certa altura ela e outras senhoras cristãs que iam lá à prisão a fim socorrer os que estavam a ser torturados entre as torturas são proibidas lá ir ela desfaça-se de homem corta o cabelo continua a assistir ao seu marido dá-lhe coragem dá-lhe apoio e finalmente ela e as outras senhoras conseguem com a ajuda dos elementos celestes conseguem que os restos mortais destes mártires não sejam destruídos pelo fogo guardam esses restos restos quer dizer relíquias e transportam-os para para Bizâncio atual em Istambul então Constantinopla depois pouco depois Constantinopla transportam-os para Bizâncio e pronto e assim começa o culto a própria Natália acabará por morrer junto dos restos do seu marido Adrião em Constantinopla em Bizâncio e assim termina na terra esta hipopeia dos mártires de Nicomédia destes mártires de Nicomédia porque há mais no Porto tive a ocasião também de celebrar e festejar e sublinhar o outro mártir de Nicomédia que no século XV depois da tomada de Constantinopla pelos turcos foi levado as suas relíquias para o Porto e lá está o São Fabião e lá está o que resta dele num relicário precioso que está no Museu Nacional de Soares dos Reis enfim Matos de Nicomédia a sua história e o culto que arranca daqui e arranca mesmo porque estas histórias são contadas pelos cristãos entre o século IV século V século VI algumas delas passam a escrito eu chamei-se São Fabião do Porto e São Pantaleão são passadas a escrito aí aparecem estas páceas dizendo assim estas paixões e o culto vai ser expandido a partir de 411 e ainda mais de 413 como vos disse atrás e ainda mais de 476 quando cai o Império Romano do Ocidente são o Ocidente do Oriente muitas destas relíquias destes nomes destas histórias que tinham sido trazidas para Roma ainda acabam por se expandir mais em todo o Ocidente o Ocidente no qual se integrava também o território que a partir do século XII é Portugal ainda estamos muito longe estamos no século IV século V século VI como sabemos também no século V esses tais bárbaros que os romanos tentaram reter nas fronteiras do Império ou então em algumas regiões muito acompanhadas e fronteiriças tomam mesmo conta do Império do Ocidente e chegam aqui ao território que é hoje Portugal e como nós aprendíamos antes naquela cantilena da escola primária eram os vândalos os suegos e os alanos e finalmente os visigotos era assim que a gente aprendia a cantilena e realmente foi no século VI no final do século VI praticamente toda a Península Ibérica fica emovada no Reino Visigótico e esse Reino Visigótico a partir da passagem do seu Rei Recaredo para o Catolicismo é uma monarquia católica visigótica em toda a Península Ibérica e então podem florescer se veja deste poder central e católico visigótico com sua capital em Toledo passam a desenvolver-se e a estabilizar-se ainda mais todos estes cultos trazidos da antiguidade cristã e que naquela altura não era uma antiguidade assim tão antiga porque eram coisas há 200 anos atrás há 300 anos atrás devo dizer também ou lembrar que é sabido que até ao final do século V até o final do século V transição para o século VI todos os santos são mártires isto é na igreja antiga na igreja até o século V só se prestava culto àqueles ou àquelas que pela sua vida e pela sua morte tinham aderido completamente à vida e à morte de Cristo ou seja tinham sido testemunhas do evangelho do evangelho do Deus único do evangelho não idolático do evangelho de fé e de caridade mas o tinham sido até ao fim tinham dado testemunha até ao fim até à prova do sangue dar a vida pura assim como Jesus tinha dado a vida por eles também eles agora davam a vida por Jesus e este era o culto dos santos até ao século V e não havia outro o primeiro não mártir a ter culto e que santo que acaba também por ter uma expressão enorme em todo o ocidente da alta idade média é São Martinho de Turo São Martinho de Turo que morre exatamente no final do século V é o final do século IV perdão é o primeiro santo não mártir que vai ter culto um culto tão grande que até lhe fizeram um pequenino templo lá em Turo para guardar aquela capa metade da capa a história de São Martinho não é que lhe cortaram metade da capa para dar ao povo depois reconheceu que o povo era de Cristo era metade porque ficou ficou lá guardado em Turo no pequenino templo por isso mesmo que lhe guardava a capa passou a ser a capela e é o primeiro que não sendo mártir acaba por ter um culto também generalizado e com muita influência depois também aqui que o dissesse o seu discípulo dois séculos depois chamado Martinho de Dume que se chamou Martinho exatamente por causa do primeiro bem mas até lá eram só santos mártires e também se desenvolveu a partir de Roma o hábito de fazer pequeninos templos no local ou no Martinho destes anos ou onde se guardassem as suas relíquias porque é preciso ver para o o homem antigo e medieval como em boa parte ainda de alguma cultura popular remanescente o que resta do mártir de alguma maneira transmite a sua presença e quase para dizer a sua força e portanto eles tinham neste culto pelas relíquias quer dizer pelo que restava do mártir em fim de físico no seu túmulo ou então de qualquer coisa que tocasse no túmulo do mártir as chamadas relíquias de contacto e lá o sítio onde estava sepultado o mártir ou onde estava uma relíquia põe-lhe um pouco de pano e daí o tempo tirar o pano é qualquer coisa de físico de autêntico de forte não é? e daí que trazer alguma relíquia do mártir sobretudo daqueles cujas paixões eram conhecidas e divulgadas era importantíssimo para qualquer terra e então começam-se a criar pequenos templos que em Roma se vão chamar títulos digamos a remota origem daquilo que depois chamam paróquias sobretudo do mundo rural e que também se vão diversificando um pouco por toda a parte onde há comunidades cristãs que querem ter junto de si uma relíquia algo que restasse do mártir de Cristo porque do próprio Cristo não há nada dado que ressuscitou está em toda a parte mas não tem relíquias não é? então os mártires sim esses havia e há e ainda hoje se continua honrado venerado por causa da sua identificação com Cristo que é obviamente o âmago da vida cristã daí que não admira que no fundo a base textual e contextual dos martírios será a própria paixão de Cristo com mais desenvolvimento ou menos desenvolvimento mais cravos menos cravos mais cruz menos cruz mais lança menos lança mais cruz espinhos menos cruz espinhos obviamente que o que está por trás digamos a forma de qualquer paixão é a própria paixão de Cristo porque o mártir é mártir porque se identifica vitalmente com Cristo assim acontece também com o Santo Adriel daí que sem vos querer cansar sejam muito estimáveis todos os vestígios que no nosso território nos demonstram isto mesmo que aconteceu um pouco por toda a cristandade entre o final do Império Romano do Ocidente e aquilo que nós chamamos a altidade média portanto entre o século V e o século X e o XI porque esses vestígios são talvez são certamente do ponto de vista histórico cultural e porque cultural o que nós temos de mais autêntico para nos ligar à nossa mais lídima tradição e aqui também se diz na introdução do professor Formosa Alberto e muito bem diz que nesta zona de Lisboa nós temos vários exemplos disto e um deles é exatamente o Santo Adrião não só aqui gostei muito de ver aqui a referida tinha de ser aquela inscrição que está no Lintel agora guardado no Museu de Odrinhas não sei se conhece o Museu de São Miguel de Odrinhas mas é de visita obrigatória para quem quiser conhecer a nossa antiguidade romana e não só a nossa antiguidade romana mas até a nossa persistência cultural porque Odrinhas hoje é uma pequena aldeia perto de sempre pequena aldeia perto de sempre mas nessa pequena aldeia existem muitas coisas aliás perto dela até existe um conjunto megalítico que nos levaria para há seis mil anos atrás mas não vou para aí depois existe uma vila romana nessa vila romana existe uma construção que talvez tenha sido talvez tenha tido utilização cultural aí pelo século IV e V cristã já mas que havia começado por ser como vila romana uma realidade pagã depois existe uma igreja que remonta à Idade Média e uma tradição que vem até aos nossos dias ou seja é um local onde mais do que na maioria de outros que têm alguma semelhança com ele se conserva uma linha persistente de culto e culto digamos assim de história axial de esqueleto histórico de uma nacionalidade e de um povo ora lá temos uma inscrição de um lintel que nos fala precisamente de Adrião não apenas de Adriano ao nome de um outro santo mas de Adrião o Adriano está lá como aqui se refere e bem a tradição de São Félix em Xelas no Val de Xelas nós temos dessa época algumas pedras trabalhadas que são típicos da arquitetura religiosa de então ainda da tradição dita vice-vótica e continuada no período de Mossad enfim que conserva ainda restos de coisas romanas como capitéis coríntios muito simplificados já e com outro tipo de ornamentação floral que seria digamos muito ao gosto ou visigótico ou bizantino melhor dizendo pois bem São Félix Outro Mártir São Félix o quarto mas vindo lá do Levante da Península Ibérica já aqui foi falado muito bem de Santa Justa e Refina no coração do Esbó São Vicente com certeza São Vicente o Mártir do século que também foi contemplado nesta coleção necessariamente ser lá do Levante entre Valência e Saragossa e que é martirizado também na perseguição de Ocruciano que depois é elevado os seus restos mortais para Valência que talvez na invasão árabe do século VIII ou noutra altura algumas das suas relíquias numa das tradições das relíquias terão vindo aqui para o Ocidente Peninsular que segundo quer uma crónica de São Vicente de Fora aliás trabalhada e criticamente trabalhada pelo professor Aives Nascimento enfim teria tido alguma reminiscência em Lisboa mas o que importa não é enfim o acerto histórico de todos estes elvos é que quando nós falamos de Adriano ou Adriano quando nós falamos de Félix quando nós falamos de Vicente quando nós falamos de Dorice Máximo e Júlio os Santos de Lisboa o que nós estamos a referir são os elvos mais antigos da nossa cadeia cultural subsistente e viva porque aqui não estamos num museu aqui estamos numa igreja e aqui presta-se cultura a Adriano e isto como agora se diz traduzindo mal o francês faz toda a diferença ou seja uma coisa é eu ir ao museu como posso ir ali ao museu etnográfico de Belém e até múmias lá vejo nós não tivemos praticamente nenhuma ligação com o Egito direta e por isso é que os estudos egípcios em Portugal enfim só agora começam a ter algum tratamento mas enfim é um museu vemos peças do outro lado ou vemos agora os dinossauros há milhões de anos atrás mas isso não é uma tradição cultural isso é enfim uma lembrança arqueológica ou histórica arqueológica mas quando nós estamos a falar de Félix em Celas quando nós estamos a falar dos santos em Santos do Velho em Santos do Novo quando nós estamos a falar em Vicente em N lugares deste país fora quando nós estamos a falar em Justa e Rufina quando nós estamos a falar em Ingrácia quando nós estamos a falar em Mansos quando nós estamos a falar em outros escritais nós estamos a falar de realidades que permanecem vivas e então estamos na cultura não estamos na erudição daí meus caros amigos a importância fundamental e a oportunidade grandíssima desta coleção é porque esta coleção ao falarmos de Adrião da sua mulher Natália ao falarmos desses outros que citei e de muitos outros que são aqui contemplados dando-nos em tradução muitíssimo bem feita e rigorosa as fontes autênticas estas da época visigótica estão-nos a transmitir o que nós temos repito de mais longevo de mais persistente e de mais formativo e eu queria ainda dizer alguma coisa acerca desta formatividade é que como eu vos disse estas paixões dos mártires são recalcadas na paixão do mártir a testemunha de Deus Deus Pai para qualquer questão é o próprio Jesus Cristo ora bem quando estes relatos eram transmitidos passados a escrito lidos e aí se tornaram legendas quer dizer coisas que se lê não coisas inventadas coisas que se lê legendas e quando eram depois relatados nos sermões a uma população que era esmagadoramente analfabética não era inculta não tinha uma cultura alfabética tinha uma cultura analfabética mas eram cultos se eram quando isto era transmitido estavam-nos a transmitir digamos as formas mentes as formas mentais básicas da compreensão da própria existência e do significado cristão que ela podia ter isto é muito importante porque uma sociedade uma civilização uma cultura não se formam por decreto nem por imposição ideológica como há pouco referi formam-se por transmissão de valores que são geralmente protagonizados por figuras epónimas por figuras de referência ora as mais antigas referências que nós temos que formaram uma maneira de ser o sentido do valor que não é propriamente o valor e a honra como os nossos passados creques também a tinham não mas era a honra de ir até ao fim a honra da fidelidade a honra do compromisso em relação a um Deus que era Deus de todos e por isso não se repartia por outros deuses este tipo de ideias formativas são as bases da nossa cultura e que persista não é por acaso há bocadinho o que eu lembrava ali bem que nós dizemos esses nomes como referências topográficas vamos a Santos o Velho vamos a Santos o Novo vamos a Olhevador de Santa Justa e não sabemos bem o seu significado mas o significado que estas figuras tinham e transportavam isso sabemos e é que por isso que mesmo quando crentes ou não crentes que sejam se falem ser mártir disto e daquilo mas este nome tem dono ou se diz que fulano ou fulana porque se dedicaram inteiramente ao próximo sendo cristãos ou não cristãos são verdadeiros bons chamaritários mas isto tem dono ou se diz que a medicina ou que outro tipo de atividade lavada com grande obrigação é um sacerdócio mas isto tem dono ora bem o que este tipo de livros nos dá o que esta coleção nos dá são os donos da nossa cultura os primeiros donos da nossa cultura no sentido latino da palavra dos senhores da nossa cultura e daí que isto tenha tanta relevância num tempo em que nós estamos aqui a procurar-nos do melhor passado para o melhor futuro como sociedade ou seja uma sociedade não é um montão de gente uma sociedade é a articulação de pessoas de destinos partilhados de compromissos convividos de significações que perduram e que se transmitem valores verificados a palavra valor significa o que vale o que vale pode se traduzir por aquilo que pesa aquilo que tem consistência que não é o bem mas estes valores foram comprovados por dois mil anos de história de que estes martes são os primeiros elvos e estão estão de tal maneira impregnados na nossa mente que são isso que eu disse uma forma mental de compreensão das coisas enfim eu não vos quero cansar com estas antigualhas revisitadas que eu creio que são sobretudo novidades transportadas eu quero desafiar-vos uma leitura atenta desta paixão e também dos hinos fisidóticos mas há mais uma coisa que eu quero dizer que é a verificação disto mesmo não apenas pelas palavras que permanecem mesmo quando as pessoas já esquecem de onde é que vem felizmente aqui não se esquece quem é Santo Adrião é a sua esposa já agora Santo Natal mas havia uma uma teoria histórica mais referente ao norte de Portugal que dizia que tinha havido um corte um corte populacional e cultural definitivo drástico entre aquilo que se passava até o século oitavo e aquilo que aconteceu a partir do século XI como os meus amigos sabem no século oitavo o território português foi ocupado umas vezes às boas porque eles começaram por ser convidados outras vezes às mais como já agora gostavam que tomavam conta de tudo pelos árabes digamos assim em ocupação árabe do território repito alguns fítulos foram bem recebidos em outros não tanto mas o que é certo é que aqui estiveram no território que é português até à ocupação do algarve em meados do século XIII século VIII século XIII é realmente muito certo é muito tempo é mais tempo do que tem algumas nações da atualidade deixaram-nos muitos elementos culturais importantes e estão aqui nesta região saloia muitas coisas que têm a ver com a agricultura e com o trabalho da terra tem essa importação árabe e muito bem-vinda concretamente o diz respeito ao campo hortícola e frutícola deixaram-nos outros elementos culturais que também tinham herdado aliás dos nossos antepassados gregos e latinos mas sobretudo dos povos do norte de África concretamente do Egito e do próximo Oriente temos elementos muito importantes temos centenas e centenas de vocábulos que vêm desses nossos antepassados dos árabes também mas então dizia-se ainda se dizia na primeira metade do século passado do século XX dos ambientes historiográficos que com a ocupação árabe todo este passado dos adriões dos justas dos mansos etc tenha ficado submerso e sem eles que o transmitissem ao futuro e que então Portugal no século XII teria sido pura e simplesmente o resultado do alastramento de uma conquista que começava no tempo de Dom Afonso Henrique em 1147 chegou aqui ao Valdotez com a conquista de Lisboa e tudo tinha começado de reis não é verdade hoje sabemos que não é verdade temos poucas fontes historiográficas diretas sobre o que é que aqui nos aconteceu nesse período em que no entanto a população anterior à ocupação árabe continuou na sua grande maioria a subsistir chamavam-se moça árabe nós podemos traduzir com vizinhos ou parecidos com os árabe porque tomaram há com os hábitos alimentares até vestuários e costumes eu juro aqui para nós que por aquilo que vou lendo por aquilo que vou somando dois mais dois são quatro continuam a ser parece-me grande parte desta nossa população aqui dos arredores e concretamente daqueles que se chamaram saloi o nome que não sabe exatamente a etimologia embora haja várias hipóteses eram moçárabes eram moçárabes e porquê que se diz isto em relação não só aos saloi mas se diz isto ainda mais e antes em relação à população mortanha dentro do oriminho e como se pode dizer isso mesmo em relação a algumas realidades algarvias que aliás são referidas por fontes árabes do século XI e XII porquê que eu digo isto? voltamos a estes anos é porque em um grande número de casos melhor num número muito considerável de casos tanto no norte como no centro como no sul quando se fizeram ou refizeram os comunidades cristãs a partir do século XII enquanto ao norte a partir do século XI elas aparecem com os nomes dos santos que tinham antes do século XVIII e numa altura em que não havia registros isso só pode ser por persistência da população e a memória oral de geração em geração não podia ser de outra maneira portanto a população permaneceu a cultura permaneceu em grande parte incluindo repito positivamente contributos trazidos pelos árabes positivamente não haja dúvidas em relação a este ponto também somos herdeiros deles mas transmitindo filões culturais mais antigos mais antigos o que aconteceu à volta por exemplo da expansão do culto de São Vicente por todo o território nacional era talvez dos santos da época romana e depois visigótica e depois Mossara o afim mais espalhado e toda a polícia liberta e não só também França o que aconteceu o que aconteceu com Justi e Rufina o que aconteceu com os mártires de Esboa com o nome de mártires ou de Santos ou só com o nome de Veríssimo que é talvez o mais expandido do território o que aconteceu com esta tradição à volta de Manso e outros revelam-nos isso a população permaneceu e aquilo que garantia a sua definição era o culto dos seus antigos mártires portanto nós estamos aqui em elos muito profundos do nosso ser coletivo daí que para acabar mesmo se não chegaram horas à missa Sr. Padre Rui para acabar mesmo viva o Santo Adrião a sua Senhora Santa Natália e estes caros amigos que levaram por diante esta tarefa eu ia dizer tão fundamental hoje como foi em meados do século passado aquela iniciativa do Alexandre do Plano ao dar-nos nos Portugal e a monumenta histórica o acesso direto às fontes mais antigas da nossa segmentação pré-portuguesa e portuguesa muito obrigado e muitos parabéns e viva o Santo Adrião Aplausos